No templo sede da Igreja Assembleia de Deus, aconteceu na noite de domingo a solenidade de posse do novo pastor-presidente do campo de Pontes Lacerda. A partir de agora, quem assume a função é o pastor Jair Fagundes. Há 28 anos, pastoreando no estado de Mato Grosso, o último trabalho aconteceu no município de Nobres e agora transferido para Pontes Lacerda, ele falou dos desafios à frente desta igreja. Nós temos grandes expectativas, todavia nós aguardamos para termos uma certeza daquilo que vamos começar a fazer, depois de conhecermos a realidade dos trabalhos da igreja. Enquanto isso, nós vamos procurar os meios e conhecer com mais detalhe todos os segmentos da nossa igreja aqui em Pontes Lacerda. O senhor já deixou um recado para os membros. O culto da terça-feira. É, geralmente as nossas terças-feiras são abençoadas. Eu aplico a minha vida desde muitos anos ao ensinamento da palavra de Deus. Tenho priorizado a área do ensino. Eu creio que no domingo já fica mais fácil para todos irem ao culto, porque é domingo. Mas terça-feira não. As pessoas trabalham o dia todo, depois com o desafio de ir para o culto. Por isso eu me aplico mais ao domingo, porque no domingo as pessoas já estão mais à vontade. Já o pastor Juversino Andrade, que está deixando Pontes Lacerda, assumiu o comando da igreja de Campo Novo dos Parecis. Ele disse que a mudança é algo natural da denominação e que sai de cabeça erguida com a certeza do dever cumprido. O sentimento não é aquele sentimento de perca, né? É um sentimento, mas um sentimento vitorioso. É um pouco difícil para explicar isso aí, porque um sentimento de perca é aquele que vai e não volta mais. O sentimento de vitória é aquilo que você sai com o coração doído, doendo, mas você tem a certeza de que você cumpriu o seu dever, né? Eu estou saindo hoje de Lacerda com a cabeça erguida, né? O que vim aqui para fazer eu acredito que pude fazer, né? Talvez de uma forma não totalmente perfeita, mas da forma segundo as minhas forças. Estou saindo aqui, deixando uma amizade muito ampla nessa cidade, né? E é isso que aconteceu nesse praticamente um ano, dez meses, está completando. Estou indo para Campo Novo do Parecis, uma outra jornada. Estou deixando muitos amigos nessa cidade. Pretende voltar um dia para o campo de Pontes Lacerda, pastor? Olha, esse ciclo aí depende muito de Deus, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? A gente pode voltar talvez para visitar os colegas, os amigos, né? Os irmãos que nós deixamos aqui. E isso também não é impossível, né? E se Deus assim eu conceder, eu volto com todo o prazer, com toda a alegria no meu coração, porque esta cidade ficou marcada em minha vida. Já o vice-presidente da igreja, a Assembleia de Deus, aproveitou para dar boas-vindas ao novo pastor. O desafio do pastor Jair da sequência, que na verdade a obra é muito ampla, né? Tem 37 congregações, dizer, isso aí. E o maior desafio que ele vai enfrentar é o desconhecimento. Apesar de ele ser conhecido, ele não conhece todas as pessoas, né? Todos os obreiros, todas as pessoas. Então, isso aí é o maior desafio quando uma pessoa assume um trabalho como esse aqui. É um trabalho grande, tem muita gente e precisa ter conhecimento das pessoas, né? Então, o maior desafio de primeira mão é isso. Segundo, é dar sequência a um trabalho que já veio lá de trás, passado por outros obreiros, agora passou pelo pastor Jair de Mercino, e ele tem que acabar de assumir. Quem também esteve em Pontes Lacerda, prestigiando a solenidade, foi o evangelista e deputado estadual Sebastião Rezende. Para ele, essa transição de comando é um processo natural da Igreja Assembleia de Deus. Ele também deu boas-vindas ao novo pastor. É importante dizer para a população de Pontes Lacerda que nós não temos dúvida, da mesma forma que o pastor Juversino fez um grande trabalho aqui, o pastor Jair Fagundes seguramente também fará um grande trabalho. A igreja faz esse trabalho de evangelização, de pregação da Palavra de Deus, de levar a mensagem de Deus para as pessoas. Então, eu estou convicto disso. A Igreja Assembleia de Deus de Pontes Lacerda continuará firme e forte, como tem sido feito ao longo dos anos.